Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo da Autogiro Vou mostrar pra vocês o que o Cauê tá aprontando aqui, rapaziada, ó Esse bicho é doido, mano E aí Cauê? Hã? Quer filmar eu mesmo? Ah, eu vou? Por que? Não pode? Não pode, porque eu vou Mas nem terminou, eu quero mostrar já, ué Vamos lá, vamos Vamos mostrar o projeto aí? Era surpresa, mas eu nem sabia se tava fazendo esse projeto aqui Ó, essa bicha aqui, ó, é dele Todo mundo aqui na loja tem moto fuçada Mas essa bicha já é fuçadinha, né? Ela é 4 milímetros, né? É É 4 milímetros no álcool ainda, né? Você viu, rapaz, 4 milímetros no álcool Olha o escapamento que ele acabou de fazer Você nem deixou filmar o escapamento Não, mostra, mostra aqui pra galera Eu tô acabando ainda, mano Ah, você tá acabando ainda? Mas eu já quero mostrar, mano Ah, mas nem acabou ainda, moço Não, mas tá bom, mas eu mostro Não, mas vamos mostrar o projeto aí Beleza, deixa o escapamento ali Ele não quer que eu mostre o escapamento agora, não quer surpresa Mas o projeto eu já vou revelar, pode revelar já? Já fez a retífica, não, né? Não Já fez o escapamento Olha aqui o cilindro soldado Diz aqui o cilindro da bis que nós vamos montar aqui, mano Hã? Isso aqui, ó, é um ajunto original, ó Olha aqui o que tá aqui, ó E não tá retificado ainda, viu, ó Olha aqui Foi soldado aqui onde passa a corrente, ó Ó, o que que vai ser montado aqui, mano? Pistonzinho 70 milímetros, rapaziada Olha isso 70 com pino de 2, né? Quanto cilindro da vai dar? 240 240 240 cilindros Porque o curso dela é igual a 150, né? Mano Ela nunca montou uma bis dessa aqui, né? Vai ser a primeira cilindrada alta numa bis, né? Cê tá doido E o carburador vai ser um de twister? Do que que vai ser? Com o carburador twistão, né? Um de RD? É, depois a gente vê que não vai dar... Olha aqui, galera Olha esse bagulho aqui, mano, ó Não foi feita a retífica ainda, ó Vai ser feita a retífica ainda, ó Aqui é só retificar também, né? Tá quase pronto já, ó Olha o tamanho, então Vou mostrar pra vocês antecipar aí, ó Já tá pronto o cilindro Cê tampou o furo daqui, né? Que vai ser... O sistema vai mudar aqui, né? Pode ver que a bis tem aquele buraco aqui E não tem mais, ó Rapaziada, o bicho é doido Ó, arrancou o escapamento aqui já Já tá adaptando outro escapamento Que vai ser pro projeto 240 cilindradas Então, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão ouvindo Uma bisinha aqui, ó A gente vai montar 240 cilindradas Vai por... Ó, cê já sabe que cê vai ter que cortar a carenagem aqui da moto Pra pôr o carburador, né? Não vai não? Cê vai adaptar aqui? Ah, cê que é um carburador pequeno Pra andar tudo escondidinho Cê tá doido, mano Ó a bisoca do bicho, ó Ó, ó Mas é só o painel da bisoca pra vocês verem Ó o painel, ó Ó o painel da bisoca, ó Mano Bis 240 cilindrada Eu quero ver o bagulho Pegar fogo Eu quero ver se o bagulho vai ficar bala mesmo E o qual? O comandinho que tá aqui Não vai ter que fazer um comandeixo bruto, né? Já é que o comandinho que fez lá é? Só aumentar o levante dele um pouquinho, né? Ah, meu Aqui tão ascavão na moça nesse pistão aqui, né? É, rapaziada Eu fiz um comando aqui Eixo bruto pra bis, mano Aí soldou o comando Soldou aqui na tiga Aqui o comando, mano Vai ter uma tiga aqui, ó Ele soldou o comando na tiga aqui, rapaziada E eu meti o pau no bagulho, fi, ó Ó essa fresinha aqui, ó Soldou na tiga Eu vim aqui na máquina E pá, fiz o comando Ah, fez a recudir A válvula é recuada também Um milímetro, né? Cada válvula ali, né? A bisinha aqui já é o saci, já, fi A bisinha aqui, ó A bisinha já é o saci Recuada a válvula Um milímetro cada válvula E comandinho de chu bruto Mas aqui tá andando com quatro milímetros no álcool Já é da hora, bisinha, já Agora nós vamos montar um 240 Ó o nego bala lá Ó, tá moendo a minha CB, ó Ih, ó, aqui o bagulho é longo Tá, pô Ó, mas eu falei pra galera Que você tava proibido de andar na moto Você tá de castigo Ah, que castigo? Você tá de castigo porque Porque você trolou Ó o cheiro de tinta, mano Tá cheirando de tinta esse caramba Aqui, ó, ó o cheiro de tinta do bagulho, ó Nossa, já que tomou o motor de preto, mano Ó, já o cabradorzão Você acertou o cabrador, neguinho, aqui? Fiz tudo o trampo pra dar uma passada hoje Você fez o trampo? É, ó Não só cortou meu quadro não, né? É, me deixei o quadro Ah, mano, o cara cortou meu quadro Mas você acredita, velho? Cortei tudo Nossa, mano Fiz que eu ia aí Você não vai nem ver o trampo Ih, da pé Você cortou meu quadro? Cortei Tentei a parte Lazar, hein? Quero? É lixadeira ali Nossa, mano É deixar, é deixar, mano Eu saio da oficina, mano Eu saio da oficina, mano Esse cara, ele Usei isso aqui, ó Como essa gotinha, então O que ele fez, hein? Alô Esse cara é louco, ó Ó, aquele ali, mano Vem, vem Fala pra galera Onde vem, vem Vem, vem junto com as peças Vem, nós compramos Ele comeu? Ele jogou tudo na cara assim, ó Acabou, jogou tudo assim, mano Esse cara é doido, mano Chegou as peças, rapaziada Chegou as peças pro brunidor aqui, tá ligado? De diamante, mano A gente vai fazer o brunimento com diamante agora Aí vem aqueles Na pessoa que era isopor, mano Não é isopor, é salgadinho mesmo, bagulho, mano O duro que vem no meio dos ferros, das peças É salgadinho mesmo esse bagulho aqui, tá ligado? Só que o bagulho não tem sal, né, mano? É sem sal o bagulho Aquele tempero de miojo lá E aí fica bom, hein Ai, fica top, hein Ó o equipamento do Cauê ali, rapaziada, ó É um equipamento caseiro, fi Equipamento do Cauê Lemos Pra quem? O Léo, viu? O Léo? O Léo aqui? É forte? Fiquei na besteira de ir na garupa com o neguinho Você foi na garupa? É forte, Léo? É, eu vou Você não deu uma vortinha nela? Não, nela não Fiquei na garupa Tá louco, mano E aí? E aí, meu parceiro? Beleza? Tá hora Ô, neguinho Tô gravando aqui Tô gravando aqui o projeto da bis do Cauê ali, mano 240 Você tá sabendo, né, que vai montar ali na bis do Cauê? Não Você não tá sabendo, não? Nem eu tava sabendo Fiquei sabendo agora Ó, no desbaratinho aqui Mais um motor pra mim, ó Não, vem ver, vem ver quem tá montando aqui Vem ver, vem ver Vem mostrar aqui, vou mostrar aqui Nem o neguinho tá sabendo O Cauê O Cauê fez esse bagulho aqui, mano Nem sabia que ele tinha feito isso aqui Aí ele falou aqui Vou montar um 240 na bis E aí eu falei, o quê? Como que é? Estoura, homem 240 na bis Eu quero ver aqui, ó Vou montar um 240 na bis, louco Mano Aqui, bicho, são 70 com 2 a montar Na bis Aqui, na bis Vem aqui, ó Já feita o escapamento, já, fi Rapaz, bicho Você acha que ela é doida ou não? Doida mesmo Vai ser original assim mesmo, ou a cabeçada? Não, não Vai ser o motor da bis mesmo 70 com 2 70 com 2 Olha lá o cilindro lá Na bis lá Olha o cilindro aqui, ó Olha o cilindro aqui, fi Olha o tamanho do bagulho Olha o tamanho do trem Top, Henricão Vai ficar diferenciado, hein Então É o primeiro projeto da autogiro de vida Rapaz, aqui o projeto nem da autogiro é Do Cauê Lemos lá Ele que tá inventando isso aqui É vivo, hein Eu nunca montei motor de bici fuçado assim, não Aqui já é 4 milímetros Depois fica pronta, Henricão, ó Como que é? Rapaz, eu quero ver se vai dar bom Vamos montar pra ver, né Eu tô aqui O comando já é um comandeixo bruto Eu só vou aumentar um pouquinho de levante do comando Ih, você acha que vai dar bom, neguinho? Vai A mão já tá com comandeixo bruto É só aumentar a mão um pouquinho de levante Aumenta a mão um pouquinho de levante É É um comando feito na sorte Coloca a caixinha no limite No limite E... Sorta na mão do neguinho Sorta na mão do neguinho, mano Ô Só fala que uma coisa CB300 Bagulho Ah, pra injetar é boa Mas o carburador faz milagre Caramba É que o... Tá ligado na hora que você dá uma aceleradinha Ela dá um acessinho de média Dá um acessinho, é Mas sabe por quê? Porque como é um carburador de Saara Hum Ele tem um sede mecânico ali, sabe? Aham Aí na hora que ele ativa um pouquinho a... Aham Olha que ele é aqui, ó Que abaga Aham Na hora que ele assona um pouquinho o pistonete Ele manda o combustível e dá alta Sendo que a boleta tá pouco aberta, entendeu? Entendeu? Tinha que desativar aquilo lá É que ele é bom, mano Não, não, deixa ver que jeito tá bom Do que jeito ali, mano Pô, esse neguinho... Ele quer cutucar tudo, mano Ele quer cutucar tudo, louco Ele quer cutucar tudo a moto, mano Não, eu faço Pô, eu... Hã? Nunca mais vou Você andou na garupa dele agora? Você é louco, mano Pra que eu fiz isso? Pô, você deu uma seada e já quase... Quase infartou Eu saí na pista, viu? Você foi na pista? O painel travou 180 já? 175 em 2, mano Só... Nem acelerou Eu só não acelerei porque a sonda grudou nos 90 Grudou nos 90 a sonda ali? De noite, agora esfriou um pouquinho mais Você baixou o cheque da moto, né, filho da puta? E hoje tá mais frio ainda, mano? Não, porque a temperatura do ar hoje Porque a gente vai fazer outro vídeo, né? Porque eu passei a moto sem acelerar Sentado e com ela gorda Agora o próximo vídeo vai ser O neguinho que vai passar Ele vai passar com ela deitado E com ela afinada Afinada 192 foi... Só um testinho Só pra maciar o motor, né? Fala pra galera Que 192 foi só pra maciar o motor Só pra maciar Ali é 192,4 Eita, bichinho Tem a quinta ainda Que a quinta Não precisa nem colocar a quinta Então, rapaziada É isso aí Ó Metinha de 20 mil likes Pra esse vídeo aqui Pra gente soltar o projeto pronto Acho que o Cauê vai parar a moto Acho que amanhã já Pra desmontar já o motor Vai abrir carcaça Vixe, não vai trazer o projeto Pra vocês verem Eu só quero Eu só quero ver Que bicho que vai dar aqui Só quero ver, rapaziada Eu só quero ver Mano, esses caras É tudo doido Tudo, tudo, tudo doido Você acha? Será que vai dar bom? Então, rapaziada É nóis É isso Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau Tchau Tchau